Olá amigos e amigas da TV Impacto, eu me chamo Jaqueline Mendes e hoje nós estamos aqui com a nossa convidada, muito obrigada pela sua presença, Raquel Campos, que é presidente do conselho municipal da mulher aqui de Santarém. Presidente, nos explique o que é o conselho, como ele é composto, como ele trabalha? Então, primeiramente agradecemos aqui o convite do jornal Impacto, poder interagir um pouco mais. O conselho municipal dos direitos da mulher, ele é um conselho, é um órgão do controle social, que ele é formado por 12 entidades, e dentro dessas 12 entidades existe a paridade, para ter o equilíbrio, então tem as 12 da sociedade civil, 12 conselheiros da sociedade civil e 12 conselheiros governamentais. E dentro do conselho tem as mulheres que representam as suas entidades, posso citar aqui algumas entidades, tem a Federação Quilombola, Sindicato das Trabalhadoras Rurais de Santarém, as Mulheres Empresárias de Santarém, a Associação das Mulheres Domésticas, a Comunidade Acadêmica e Governamental são as secretarias do governo. E o conselho, ele tem esse papel muito importante de fiscalizar, de monitorar, de propor, de elaborar, para que as políticas, elas sejam pontuais para as mulheres. Muito bem. Então fica claro aqui que nós temos toda uma rede de proteção, né, incluindo aí o Conselho Municipal da Mulher, que inclusive está promovendo, está à frente de uma campanha muito importante, que é do Agosto Lilás, que é do enfrentamento da violência contra a mulher. Essa campanha, doutora, está sendo lançada? A partir de quando? Quais são as programações? Como que está sendo feito? Então, falando sobre a campanha Agosto Lilás, a gente sabe que ela é uma campanha de cunho nacional, que faz referência à Lei Maria da Penha. E aqui a nível municipal nós temos inclusive uma lei, né, que institui essa campanha dentro do calendário do município de Santarém, para dar foco à sensibilização ao enfrentamento à violência contra a mulher. E como você bem falou, o conselho, ele faz parte dessa rede. A rede, ela é composta pelos segmentos da justiça, da segurança pública, do controle social, da saúde, da educação, da assistência social. Então, toda essa rede, ela se comunica, ela tenta se fortalecer, porque a gente sabe que a violência contra a mulher, ela é algo assim tão complexo que precisa se fazer uma força, tarefa, um trabalho contínuo. E a campanha Agosto Lilás foi pensada por essa rede, foi elaborada por essa rede, meses antes, para que possamos estar aí desenvolvendo ações estratégicas para levar essa temática para a sociedade. Fazer a sociedade entender que não é normal bater na mulher, não é normal, não só bater, a gente sabe que existe outros tipos de violência, né, violência psicológica, moral, sexual, patrimonial. E a gente precisa ter essa interação com a sociedade para que ela possa sim, como diz o próprio tema, sua atitude salva uma mulher. Exatamente, vamos mostrar aqui, né, o lema da campanha, sua atitude salva uma mulher, campanha do Agosto Lilás, do município de Santarém, conjunto com toda a rede de proteção à mulher. Então, doutora, deixa o nosso convite para a abertura da campanha, que vai ser agora dia 7, não é isso? Exatamente, dia 7 é o dia que a lei Maria da Penha completará 17 anos. Então, segunda-feira, dia 7, nós convidamos a toda a população para participar com a gente dessa abertura, aonde nós vamos poder compartilhar toda uma programação que vai ser desenvolvida durante todo o mês de Agosto. Muito bem, e deixando também aqui os meios de comunicação para essa mulher ou alguém que esteja presenciando uma violência, a quem recorrer, como que essa mulher ou essa pessoa pode se manifestar, denunciar, como que faz? Exato, é exatamente por isso que a frase, o tema da campanha é sua atitude salva uma mulher, porque uma atitude nossa como cidadão vai sim ajudar essa mulher. Se você está vivenciando a violência, se você está testemunhando a violência contra a mulher, talvez você está vivenciando isso dentro ali do seu seio familiar, algum parente seu, um vizinho, uma vizinha ali próximo ao seu pai, então você pode sim se reportar aos meios de denúncia, a gente sabe que tem aí o 190, mas também tem o 180, que é o canal de denúncia específico da mulher, ou você pode procurar diretamente a delegacia da mulher, mas também gostaria aqui de enfatizar sobre o equipamento Maria do Pará, que ele é ligado à assistência social. O Centro Maria do Pará é formado por uma equipe multiprofissional, onde faz todo um acolhimento dessa mulher, para que essa mulher que já chega ali, vítima, ela não seja revitimizada, e o Maria do Pará vai fazer todos os encaminhamentos. O Maria do Pará, ele fica nos altos do Mercadão 2000. Exatamente. Então fica aí o nosso convite para que todos participem, dia 7, lançamento dessa campanha tão importante, que é de enfrentamento à violência contra a mulher, que não é apenas no mês de agosto, nós enfatizamos no mês de agosto, mas como a senhora já disse, é um trabalho contínuo, é imparável, é imparável, né? E agradecemos a presença da nossa convidada, Raquel, muito obrigada. Muito obrigada. E vamos juntos aí, sua atitude salva uma mulher. Sua atitude salva uma mulher, não esqueçam.